Mais um episódio do Let's Play Pokémon Esmeralda. Então nós estamos entrando aqui para a rota 112, se não me engano. Ou, ou melhor, 113. Nós fizemos um pequeno desvio. Por causa da... Tempestade de areia que não podemos atravessar o deserto. E agora estamos vindo para cá. Atenção! Um exemplo que passou por um planeta. Uns demais que chegam. O, cálculo, a Atenção! O! O que foi? Rápido. O que foi? 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 um pouquinho de sono vamos lá no meu isso aí é um no meu fêmea seria um trocadilho feio se falasse no meu macho então rota 113 cinzas estão caindo O que é isso? Mas é programado aleatoriamente, de acordo com a personalidade dele. Então, espindas. Dum 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 dum. Slugman. Vamos ver se capturou esse também. Caramba! Tô pegando fogo, literalmente. Um, dois, três... Se capturou. Então, Slugman já era. Dum 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 dum. Mais uma espinda. No caso, uma espinda. O que você faz desde... Um é? Claro que a espinda tá ajudando livre. Um, dois... Um, dois, seis. Beleza. Deijo. Um... Certo... Ah, mas eu não tenho um Burning Hill... Macho Brace... Não... Mas tem uns proporções... Porque a Kidberry... Ah, riu para Lisie... Poison Burn... Certo... Vamos lá... Mud Shot... Meu Mud Shot fechou bem... Oh, Skarmory... Certo... 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 Mais um pouquinho... Desξ Perez... Vá! Contenta... Vá!" Vá! Ha! Ha! Oh, vale... Inscreva-se... Ufa! Agilidade! Um... Vixi! Isso vai ser difícil! Um... Dois... Três... Fuuuuff! Um... Um... Fuuuuff! Três... Lá vamos nós de novo! Um... Dois... Não foi! Lá vamos nós! Um... Ixi! Não vai mesmo! Mais três tentativas. Não tem nenhum ataque que pode ajudar. Não, mas provavelmente não tem. Não, nenhum deles tem. Então vamos... Vixe, esse nem... Só resta uma... Premier Ball. Não, não. Troca. Gente, estou muito escarmoio, mas você vai ter que morrer. Adeus. O que vamos sair? Não, não, não. O que você não está? O que vai sair? É. Não tem nenhum item para reviver. Além de um hair quente Um entra peacefully Um cadabra Ataque critico do ... cadabra Até a próximaез ALT Valeu! Sabe-se de um atalho na área de deuda de erstmal frisos, mas não sabe se vai ver se está julgando... VAMOS LITELAS Sabe-se, cofinho! Visite-se e atua-se. Sa-se de um atalho na área de 1,2,3,4... Aumento de Nível Não, não, não. Mas eu acho que chuy minha irmã foi escolher um dos irmãos-sems de as 위에. Por favor, tenho certeza que seus correntes são amiguinhos. VAMO LÁ! Acho melhor voltar pro cadabro! VAMO LÁ! Super repelente! VAMO LÁ! VAMO LÁ! VAMO LÁ! VAMO LÁ! VAMO! Não vai usar para a utilização. VAMO! É um rapaz. VAMO! VAMO! DUN! DUM 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 Ainda no cadáver? Vamos trocar aqui Algo Alem DUMNE DUM الط DUMNE 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 ENGEL E acabou. Hummm, dum 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 dum, espindado. O trabalho de fugir e atacar é praticamente o mesmo. O Maxi Aether. Agora temos aqui as Gêmeas. Dois pokémons, então vai ser rápido Sal, foi para o nível 28 ENDEAVOR Agora sim Pra não perder tempo com Vejamos o REPELENCIA Assim, Wows Assim, isso ai serve pra coletar cinzas das Das coisas, dai você pode criar Coisas de vidro Então vamo DUM 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 Apenas Essa com veelzinha Esse principal de chips A P é maior do que a vida do Koffing. 8. 10. 12. 14. 16. 17. 18. 18. 18. 19. 18. 19. NINJA BOY Tem que depender de novo das Berry. E os Poison. Certo! Foi só acabar o repelente. Foi só acabar o repelente. Suelo! Opa! Wing Attack! Agora sim! Opa! Meu Deus, quanta... Quantas selvagens atrás de mim! Opa! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Opa. Então... Vejamos... Só da Poppy! Ixi! Isso é perigoso! Boa! Nível 29 Chegamos... Uma passagem ali! Certo! Tem que ser em dupla, senão atrapalha muito! Demora muito! Ixi! Skarmory vai ser complicado! O que que você tem? Está portada! É isso! Agora por um momento... Não vou abrir aqui. Não é tudo para... Não vou abrir aqui... No meu caso! Não vou abrir aqui... Mas... Osus! Vamos terminar ali. Vamos ver se o Hello é mais rápido. Meu! E meu cadáver também é mais rápido. Vamos trocar aqui. Vou colocar com o Suelo porque eu... Chegamos em Falabor. Vamos ver Tutó. Opa! Tem alguém no computador aqui. Ah, sim. Ah, quem faz a... Opa! 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 Vou comprar alguma coisa aqui. Na verdade estou precisando de umas Great Ball. Opa! 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 Opa!